João, quais foram, por ordem do sorteio, os adversários da Académica na edição de 2011-2012 da Taça? Olha, recordo-me que o primeiro jogo foi com o Oriental, depois jogámos com o Porto, penso eu. A seguir ao Porto foi, deixa-me ver se eu não me engano, era bem, Leixões, depois foi o Desportivo das Aves, Oliveirense e Sporting na final. Qual é que foi o resultado e o marcador ou os marcadores do golo ou dos golos da Académica no jogo de frente ao Oriental? Ganhámos um zero, golo do Berger, penso eu. O jogo feito ao Porto, que a Académica venceu por 3-0, qual é que era o resultado do intervalo? 0-0 Em Matozinhos, frente ao Leixões, quantos golos é que a Académica marcou no prolongamento? 3 Quem foi a defesa que marcou o último golo na vitória da Académica sobre o Aves, por 3-2? Foi o Berger O golo do Abib, na vitória da Académica sobre o Oliveirense, na primeira mão, resultou de um canto do lado esquerdo do ataque, cobrado pelo Alguém, certo ou errado? Do lado esquerdo do ataque, o do Abib, não, foi do lado direito do ataque. Qual o resultado do intervalo no jogo da segunda mão de frente ao Oliveirense? Quanto é que estava o intervalo? Dois de um para o Oliveirense. Qual foi o 11 da Académica no final da taça e quais é que foram os três que entraram vinhos do bando? O 11 da final foi o Ricardo na baliza, o Cédric na direita, eu e o Abdullai como centrais e o Álvaro Cabral na esquerda. O meio-campo foi composto pelo capitão Diogo Melo, depois o Adriano e o David Simão e na frente o nosso tridente foi o Marinho, o Edinho no meio e o Valente na esquerda. E os jogadores que entraram? Foi o Danilo, o Rui Miguel e o Flávio. Quem foi o capitão da Académica no jogo da final e quem levantou a primeira taça? Como já referi quando disse o Moço, o capitão foi o Diogo Melo e quem levantou a taça neste jogo foi o nosso grande capitão, que ninguém esquece, o Orlando. O que foi o Álvaro no final? Foi o Paulo Batista, é Paulo Batista que se chama. É.